E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dano Pistolaço, começando mais um vídeo aqui do nosso querido Elden Ring Então antes de tudo vou ligar aqui o webcam, e aí pessoal, entrar aqui no joguinho e bora ver no que dá Então, eu tô gravando esse vídeo muito, muito, muito tarde ou cedo, dependendo do ponto de vista Resumindo, agora são aí, vai dar mais 5 horas da manhã Eu tava resolvendo os negócios, programando o vídeo, gravando o vídeo, gravando um short aqui, programando tudo direitinho Enquanto eu esperava tudo isso acontecer, eu dou uma jogadinha aqui do Elden Ring, né? Porque eu tenho que esperar postar pra ir dormir Só que eu pensei, ah véi, eu vou gravar logo, porque amanhã eu tiro o dia pra ficar de boa Vou dormir e fico o dia todo tranquilo, sem precisar pensar, ah não, eu tenho que gravar vídeo ou algo assim, tá? Então eu decidi já gravar aqui o vídeo que eu tô onde a gente parou Mas eu acho que vai ter alguma coisa agora, véi, alguma coisa legal Que eu dei uma progredida boa e eu acho que vai ter um negócio legal aqui Mas então antes de tudo eu queria pedir que vocês deixassem o seu like pra dar aquela ajuda Se inscrevessem, deixassem o seu comentário pra aumentar o engajamento Caso você queira dar uma força monetária pro canal, vocês podem virar membro Mas lembrando, só façam e se não for fazer falta a vocês E eu falo mais alguma coisa Ah, assim eu costumo fazer lives basicamente todos os dias É... Não, eu costumo fazer vídeos todos os dias Lives de segunda a sexta, eu já tô ficando maluco Mas peço perdão Um alimento que eu tinha deixado, lateral da grande ponte Eu lembro que eu tinha deixado algum lugar que era perto do Sheva Então, eu costumo fazer vídeos basicamente todos os dias, live de segunda a sexta E é basicamente isso, as informações que eu faço Não tem muito mais o que falar Antes eu faltei uma introdução mais longa Mas eu preferi ficar com essa introdução assim Porque eu me embanano menos falando as coisas, tá vendo? Eu peguei essa armadurinha lá do bichinho De um NPC que me invadiu na hora que eu tava pegando o Jinta E ela parece ser bem massa, véi Ela é mais forte que a do Krizal que eu tava usando Mas ela é equilibrada com a do Radan, tá ligado? Mas gente, eu queria dar uma olhada aqui nos negócios, véi Ah não, depois eu olho essas paradas aí Bora lutar logo com o boy aqui Eu acho que aqui vai ter o Malekite lá O Malekite, tô com medo, véi Por isso que eu tive a ideia de começar a gravar também Esse é aquele mano que eu tinha achado lá na... Daquele... É aquele mano que eu tinha achado lá no outro lugar lá Caralho, calma, calma É, ele é ele mesmo É, vou me fuder aqui, véi Toma Mas ele tá com pouco HP Morri Caralho, eu odeio esses golpes em área Caralho, sobe e desce É muito safado esse jogo, viu Toma E a sombra poderia acertar um ataque também, né Eita, o jogo tá de safadeza, hein Toma Agora sim vai mudar de forma, né O clero, o clero, o clero, o leal é o Malekite ou é outro? Vai aparecer depois Eu acho que deve ser ele, né Caralho, que massa, hein e como meu irmão pontos morrer é que a armadura dele é muito foda mano e amigo cuidado aí E aí E aí o cara é pior que ele nem era gordo do chão pô era só armadura dele cara mas essa armadura é muito foda é ele que dá tipo um jogo bem doido né eu só sei que eu vou me fudendo esse chefe aí amigo o que foda amigo o caralho esse jogo é uma obra de arte mano eu falo isso em todo o chefe absurdo que eu vou enfrentar ele é um gordo também acho que não vai deve ser ele só que ele é um cara bonito oi 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 vai por isso que eu tenho pouco hp o dano que o bicho tá tirando é o dano que eu tô tirando nele você aqui esse bicho aí tem que pôr um jogo de mencante ainda bem que eu matei ele antes de fazer isso lembrança da lâmina negra o easy demais vai também com ajudinha se eu tiver sozinho me fuder aí pô O que será que vai acontecer agora? Isso é boss principal mesmo, né? Ele é tipo obrigatório, né? Cara, velho, que é isso aí. Hum, 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 hum. O que é isso que está acontecendo? Cara, velho, meu boneco não tem um minuto. Eu sei que vai acontecer. É o dragão God agora, né? Nem sei se é o dragão, o nome de dragão. Pois parece a voz da Gaia. Não é dragão God, não. Vai ter um, não até um dragão foderoso. Muitos poderos aí, né? E a terra entre nós, ...estrutiado por morte da perda, mas as flores também perdem as ferrofas impenetrables Queimei a terra toda, caralho! oi 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 quem falou isso a ron e a melenia quem tá falando isso eu não reconheço essa voz aí foi a velhinha lá que tá falando isso comigo eu não ia lutar com um dragãozão absurdo maluco de graça não eu fui enfrentar ele tem que ser de alguma forma que eu vou aguentar velho porque eu tô fudido velho mas já era um lorde tipo eu os lorde que eu digo são os semideuses esse é um semideus acho que não né só um cara muito poderoso quando isso tem um cara igualzinho esse daí que era outro clérigo bestial lá no alta parte lá vai será que esse daí o anão vai será que eu vou enfrentar o dragão gode agora é que nem sei se o nome dele dragão gode eu tô achando que é um dragão velho só que essa armadura eu achei massa velho a pena que eu nem pude pegar aquela armadura lá do que é tipo a do rava tá aqui tem um chifre e a capital como ficou toda destruída capital cinzenta e ainda bem que eu acredito que eu peguei quase tudo que dava para pegar aqui né eu não sei se eu explorei muito subterrâneo lá mas se foda e eu só dar uma olhadinha ali naquela igrejinha lá velho que tem um maluco lá em cima aqui é onde mesmo não é aqui ó ele ainda vai estar aqui depois que eu matei outro cara tem outro clérigo bestial ali velho quero ver se ele ainda vai estar lá depois que eu matei o irmãozinho dele eu quero então um e da um da um um ter cachorro tudo bem 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 na reta final mesmo velho aqui ó maluco aqui ó ó e já tá aqui ó ele então não é o mesmo não e o chi e hoje a gente vai tomar no cu eu acho que eu não posso mais fazer quase dele depois que eu matei o outro claro do bestial não velho e ainda tá ali de boa ele então vou meter o pé eu quero pegar a arma lá velho aquela do moleque a gente pode ser comprado com as gêmeas idosas opa mesa redonda tá toda acabada e o feijão morreu o cara será que ele morreu velho o cara é até o cara que ele sumiu por a mais ele sumiu eu te deu contra a malenha velho será que ele que ele morreu para o que não vai a nova gente pode ser comprado o que é isso eu sei não assinava gente pode ser comprado e não é eu já estou dando um filho crescente vou comprar também só eu vou comprar para comprar nunca vou usar essas porra e não tem nada aqui por enquanto não é tudo acabado velho o tom 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 cara bonitão essa madrô vai parece um negócio de sei lá um negócio não ficado tá no caso desse negócio atrás dele o cara é velho o cara morreu não vou mais poder receber a recompensa por falar que matei a malenha opa bom dia eu não tô não amor pode ficar aí sozinha por enquanto e ainda bem que tu ainda tá vivo aí e aí não porra o rapelho pelo menos ele não morreu mano o carai velho foda mas pelo menos tu tá vivo mas ele vai morrer ele já tá até alucinando perder até a memória esse rapaz aí roda amigo foda que eu sabe tudo sumiu também espero que ele não tenha uma morrida a filha dele ficava aqui provavelmente ela morreu também ou só deixou um presenteinho pra mim antes de meter o pé pode ser também também é santo hum 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 eu sei então não foi apenas eu que aconteceu é boa boa ok vou fazer isso filha não se preocupe mano eu não quero que ele ficar aqui não posso ser que ele evolui minha já mas vai ficar aí pra morrer velho que ele sumiu mesmo velho o carai que pena velho eu quero que eu não tenha morrido ou quando vai estar se escondendo o anão cadê a espadinha aqui mesmo a espadinha aqui ó essa armadura aqui que eu queria velho e a bicha é foda demais velho e ela tá ela morreu valendo velho o caralho então só tá menininha e o cara agora velho nem sabe tudo ficava aqui nem a filha dele engraçado que a mesa redonda começava tão rechada de gente e agora não tem ninguém basicamente velho é foda tudo eu tô até triste isso mostra que ele tá chegando bem na reta final velho a verdade será que eu poderia matar o radagon agora não ia ter que ir andando valendo pra chegar lá ah foda-se eu até pensei em matar ele nesse vídeo aqui mas tá de boa velho eu quero chegar aqui logo velho deixa eu dar um negocinho aqui eu vou eu descobri o que é que eu tenho que fazer aqui velho basicamente a gente tem que entrar no portal lá e ficar indo num monte de lugar que aí vai liberar a porta velho eu eu descobri que não me imaginava que ia ser alguma coisa envolvendo aquelas parada mas eu não sabia que tem que entrar no portal tá eu não vi onde tá os portais eu só vi que a gente tinha que entrar na dimensão então a gente vai passar um tempo procurando ainda aí nossa eu odeio passar por aqui velho na moral que lugar vem um safado velho corre meu amor curra cara aí por pouco eu acho que por aqui ele já não me acerta mais não velho o que é aquilo ali dourado ah sim eu sei que tem uma graça ali velho mas eu tenho que achar essa graça velho e eu vi no vídeo que o cara mostrou que ele tava com essa graça liberata e eu quero liberar também para ficar mais fácil não aguento mais passar para aquele lugar lá que você está me arrumar em mim pô e ordem na cidade sacramental eu sempre pensei que vai ser ordinária ué e foi isso que aconteceu por que que eu parei vida não tá aqui não velho o cara tá tirando em mim pô calma aí eu só tô dando uma olhada aqui vai na situação e aqui ó e eu não tenho achado essa porra ir entre aqui agora é e que essas madreras combina muito com o escudo velho fica muito foda mas não não tá de boa assim velho quero usar escudo não todos bota novas duas mãos ajudando é maior que o feliz todo mundo ganha velho e eu quero tenho que me dê me garante mais na esquiva tá coisa que eu não me garanto muito boa velho tá tranquilo e ali o portal ativou agora eu tinha que tinha tentado interagir não tem aparecido nada e eu tenho que interagir com a gente tá sozinha tá ligado eu posso invocar o torrent não não passei amiga também no cu e eu tenho que descobrir onde é que tá os negócios velho e é isso inimigo o primeiro já foi o inimigo invisível é foda né e aí eu não gosto não amigo e aí o que tem duas não as torres lá né Opa é só a resta finalização velho se ela não morresse com isso a bicha é foda velho que essa finalização é muito foda Ei só o caralho é foda né só eu não consigo ver velho vai tomar no cu vou ficar aqui não é e é muito fácil hoje que é invisível Zinho bem no no soco visível fila da puta eu tô visível prato aqui ó e eu não quero ver se eu não me engano um desses tá aqui ó é o tem um ringue salto é o de ringue salto não resolveu não calma aí vai resolver resolveu e aí eu lembro vai ter um quem outra torre aquela torre ali ó como é que eu vou chegar ali amor ó eu sei como vai chegar ali eu tô pelo caminho ali em cima o day o day o day o day da mina dentro sem vem aí e aí eu não sei o que ver o que será que ela vai ser árvore sacra ali né lá onde vai tá malena se não me engano e a não dá para chegar para aqui não aí caralho se é isso que tá acontecendo o que rapariguinha caralho eu não tô no que eu já tirou velho E aí 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 Tomar no cu rapariguinha E aí E aí Espero que tenha doido muito O que que é Albinari que o homem são muito mais bonito Que os albinari que o homem E aí tipo As meninas albinari que aqui são muito bonita Pô, os cara lá hoje Albinari que nem são muito feio velho Eu falo albinari que o homem porque O cara lá fala que as mulheres albinari Que é só que ele fala Albinari que o homem, tá ligado? Engraçado por isso que eu fui falando Também porque eu vi um meme que Que é da Ashley Rato que o cara fala Find the albinari que o homem Homem filhinha O que dá a mexer com gente grande amor Beleza albinari que o homem A primeira já foi Eu não gosto desse lugar não velho Eu odeio eu odeio Hum 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 Cara aí mais chatão hein Esse bichinho aqui Tamina dancing O DEL DEL Hum 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 Cara aí velho onde é que vai tá A última velho eu acho que vai tá No chão velho Eu não sei porque eu mato com pressentimento que vão ser Dois em cima nas torres Vai ter duas no chão velho Pelo menos por algum motivo eu tô com esse pressentimento Pode estar errado? Com certeza Está errado? Provavelmente Mas... Vamos ver se meus instintos estão certos né Eu não acho que vai ser tipo três em cima e uma embaixo Não acho que vai ser mais duas embaixo e duas em cima velho Hum 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 Eu tô doido Não velho Eita que safadeza do caralho amigo Ó Pra sair a ver que não foi que eu Corre 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 Falando isso eu lembro que tem eu vi um vídeo Que era o cara lutando com o chefe Que era esse inimigo aí e Ele ficava invisível Tá que nem esse tá já Onde é que foi que esse chefe? E como é que derrota ele se ele vai ser invisível? Ela vai ter que Acabatendo e Torcer pra que acerte o móvel Hum 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 Nossa esse inimigo invisível é só um chato hein Só que ele só se garante Exatamente por estar invisível É porque se fosse na mão Ele falou Ai não vai me acertar não Isso é meu amiguinho Bicho eu não desisto não ó Filó da puta Mano será que eu tô errado e são três em cima Eu tô indo E tomar no cu Amigos Então Eu não acerto Ah não A pariguinha safada amigo Vai ser três em cima eu acho Tem uma rapariga ali atirando Como eu vou subir aqui Esse é o problema Pera aí talvez Talvez eu sendo safado eu consigo subir por aqui Ó É eu consegui eu sou Eu gosto de ser safado amigo Toma Hum Pra não atrapalhar nunca mais gente grande essa rapariga Flash a santa trina Ah não bicho tá perto velho E ele é invisível só belezas Tá Ali tá aceso já Ali também tá aceso Só que eu realmente não tenho ideia onde está esse outro velho Ele tá aceso já não tá Pera aí Pera aí Ali não tá aceso não acho velho Não calma aí esse Ali tá aceso né Pera aí Esse caminho aqui Pula aí na chaminé e bora pular em cima dessa casa vai Tô Tô Eu não acredito Minha zaca é safado velho Será que é aqui mesmo Tô pensando que ia ser dois em cima aí É dois embaixo Porra nenhuma velho Minha zaca é safado amigo Vai assinar tudo O selo foi quebrado na cidade É assim que eu gosto cara eu tô nervoso eu tô com medo da malenha na moral mesmo eu tô eu ando subestimando muito a malena falando acho que vai ser tão difícil só que mesmo eu tenho esse procedimento eu acho que eu não vou achando que eu não vou apanhar tanto e susto do caralho eu ainda acho que tipo vai ser um desafio altura tá ligado esse é o que eu vou ter que prestar atenção tá valendo ainda bem que eu tô com invocações aqui e tô com minha invocação no talo tá tô com uma arma muito boa no talo dependendo eu tenho outra já mais rápidas também que eu posso usar em caso ela seja muito rápida também então é derrotável tá ligado o pessoal deve ficar porque eu tô invocando o bicho que sua apoia toda a luta mas velho eu vou mostrar no jogo é para usar tá ligado então o jogo para o jogo é mesmo sem voltar em todo inimigo então tá tranquilo e aí talvez na Live quando vou fazer em Live eu e também eu vou ser a NG mais depois desse negócio aqui dependendo eu tento invocar menos para pegar mais um move sete tá lento porque aí quando eu vou fazer em Live já vou tá preparado tá vendo o engraçado que vai demorar para eu zerar o The Ring de novo aqui na moral vai já tô caminhando e aí eu peço 60 horas explorei coisa que sua ou fiz coisa que sua por joguei muita coisa aí eu tenho certeza não tem um ser é eu tenho certeza absoluta que tem um monte de danjo catacumba e eu não resolvi que eu não encontrei é foda velho E aí eu não tô animado velho animado pelo NG mais vou tentar fazer mais coisas coisas também muitas coisas eu não completei que faz o jogo do Ricardo tá ligado que eu e mata ele logo o opa deixa só e vai aqui logo e a não esse mapa vai ser bem grande amigo nossa vai ser gigantesco pensando que essa é um mapa curtinho só para 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 ele chegar lá andar um pouquinho e dar um papo na Malenia mas nada disso a minha volta a mão do mapa vai com calma E aí eu vou cair agora né não o que lugar é isso a árvore sacra é que lugar é esse para gigantesco Será que é uma parte da terra ele também que a terra ele foi queimada e bom dia o coitado bicho tocando lá de boa chega o maluco história ele no cacete e aí é bom e para que é isso que eles fazem vai entender o que ele faz agora o don't 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 para aí com a sua caia eu não gosto não gostei dessa primeira parte do mapa não velho dá para ver aqui por baixo eu acho e esse aqui vai ser aquele tipo de mapa gigantesco cara vai para vários lugares e fica maluco né é eu tenho certeza a quantidade de galho que tem aqui velho vai ser foda eu pegar tudo daqui mano mas tá de boa e aí eu vou dar uma coisa por aqui tem um galho ali eu posso te ser pura ler hoje apareceu um cara grande ali e aí o coitado morreu morreu e nossa esse mapa vai ser gigantesco mano e eu tô sendo para ser mapa curtinho só para chegar lá dar um papo na malena e meter o pé nada disso amigo e a cara do bicho que não dando o cara e eu subestimando eles o que é que tá me atacando para lá em cima o tempo tem que ter um fila da puta que fica num lugar inalcançável só para mim foder né o anão formiga não velho é só e tomar no cu tá com podridão na casa do caralho e se eu dei assim essa esse efeito de podridão vai então efeito que eu odeio é isso amigo só e aí ó ó ó a terra firme ali ó o chifre cumprido do enviado esse é um tipo de homem santificado desse lugar né os padrezinho do sexo e como é que eu vou chegar ali em cima velho eu vou dar uma voltada aqui ver se eu consigo ter alguma luz de esperança para outro lugar e como é que eu vou subir ali em vocês viram ali né o que tem ali meus maiores inimigos aqui até pulei na frente de uma e aí ó ó a nossa vai essa é a janela não sei comigo a nem são forte mas vai só por ali ser um fã comida gigante me deixa muito agoniado velho então o homem tá minha fé tá aumentando dando essa lapada aí velho e esse é mais forte sim o coitado o chudão teve nem chance coroado enviado e a massa eu pudesse usar um negócio desse me disfarçar no meu dedo e caralho caramba essa arma é boa hein só um gueto já tem show assim os bichos enfileirado e acaba com todo mundo velho e olha acho que você como eu posso subir para aquela parte mais em cima ali ó e e e depois disso eu vou depois de aumentar minha fé no 30 eu vou aumentar mais minha mente acho que é mente e o negócio lá para poder usar mais magia ficar tranquilo tá velho e essa imagem já tô se provando muito útil e eu não quero deixar um suquinho para magia não tá eu quero ficar tranquilo velho e aí e e o 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 tá sério isso amor e dá para subir por aqui é sim vou ter minha vingança em ei caralho a podridão escarlate não meu bem para dessa para essa paradinha aí meu amor por favor eu não gostei desse mapa não velho é meu confuso é que é isso que tá aí eu achei aquela espanta gigante é a vingança é um prato que se come comendo fila da puta é só e ainda tem um ali ó ah não comprei um ar pra usar e aí E aí E aí E aí eu espero isso aí o que vem tudo bem eu aceito estou tranquilo estou feliz não tô falei não vai então mano o velho aqui e mapazinho do caralho viu e não vai e não vai se fuder mano agora eu tô agora eu tô puto velho e será que eu fui a única pessoa no planeta terra que caiu daquela forma velho eu não acho que não é possível não agora eu tô estressado velho e já tava com suficienta passar um nível e acontece uma bobeira dessa ponto e se fuder vamos lá a foda que eu tenho que ir lá problema é exatamente esse meu amor ir lá que mano esse lugar olha esse lugar aí velho qualquer passo em falso o cara cai que nem aconteceu quase agora velho mano isso é foda velho eu odeio lugar sim mano eu pego aqui pelo que eu vi tem terra firme lá embaixo eu não acho que vai explorar tanto lugar assim não velho eu acho ali é mais de cenário mesmo tá velho ou eu posso tá errado pode ser que esteja errado e também na dentro sem toma e aí e eu caí não foi que eu caí bem na frente da aranhazinha a área não da formiga e o pé que eu não sei se eu tô errado mas eu tô sentindo que minhas lapadas estão tirando mais então não depois que eu o pé minha fé e olha o cara ali ó e a não dá para pular daqui não é ter que ir para o outro lado né e escreveu e aí e aí e aí e aí e aí e aí o rapaz que eu caí à toa é o que é um dar é de 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 aí caraca agora vai né e aí e aí e aí e ele não responde apesar de ser muito bom ele não tem uma habilidade de subir não e até tem mais sobe menos do que vai tá vendo eu não pegar distância toda dele na subida não E aí e aí e aí E aí ali eu tô até vendo um lugar E aí E aí E aí de raiva eu tenho desses bichinho velho o que porra é essa não acredito que eu vou cair não por causa de safadeza né não cai não o chefe viram não acertando o negócio aí nossa safado esse mapa em só o que é que tá me atacando o fila da puta tá me atacando é você atacar também então ah não acabou meu poder o filho da puta e ali ó recuperando meu dinheirinho foi isso a plantinha lá safado agora é sua vez meu amor eu queria esquecer de você eu não esqueço amiga eu só deixo para depois mas esquecer eu não esqueço não tô com medo eu tô com medo do boneco cair velho é que ele tá com a vontade de cair sabe quando o boneco fica safado para cair ele tá dessa forma ó e a série que sabe que até o super foda aqui embaixo é a foda-se do boto botão que ele tá vivo e aí 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 o deu o deu o foda-se e aí caralho essa foi foda amigo meu coração você não sabe como ficou agora eu pensei agora fodeu vai oi e aí oi e por ali a gente olhando foi E aí o que amanhã pelo menos vou ter um shortzinho para preparado esse vídeo aqui e sei lá de algum outro aí para ele achei a matei todo mundo então não vou matar de novo não é estou me sentindo piedoso e também esse lugar tão traiçoeiro que eu ficar nessa brincadeira de matar todo mundo eu vou acabar caindo velho o que eu já matei vou deixar de lado mas já matei aquele janty vou poupar ele saber a não tive não meu amor sem safadeza lá deus do céu eu estou escarlar tá complicado né mas tudo bem chegamos aqui onde a gente devia chegar e eu tenho a cura então tá tranquilo é e tá pular aqui morri cara eu não sei como eu consegui sobreviver mas sobreviver caramba velho eu tô bem próximo do final mesmo se eu ir pra aquele lugar lá se eu der uma exploradinha de nada eu zero tá ligado eu quero ir lá na capital tá vendo ela foi totalmente devastada velho pode é isso tá tranquilo e aí e aí a tê então um pouquinho mais aqui e aí e deixa eu ver quanto tempo ele já tem eu tava tentando em 40 minutos é deu agora é isso eu vou finalizando esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado deixa esse like pra dar aquela ajuda se inscrevam deixa um comentário aí pra aumentar o engajamento eu costumo fazer vídeos basicamente todos os dias lives de segunda a sexta e de vez em quando eu faço mais lives de Instagram geralmente jogando com inscritos caso queira participar de uma dessa live o meu Discord tá na descrição lá você pode bater um papo comigo desligar seu canal se ela tá relaxando o mesmo lembrando que no Discord é vídeo com antecedência qual jogo vai ser jogando com inscritos já um Discord na comunidade vou ficar ligado nos dois e aí se vocês estão gostando fiquem com Deus e até o próximo vídeo falou aí pessoal falou